Quando o céu se zonga E abre a cancela, arredia Fojo pronto a mágoa É no tempo que não chovia Corre e fecha a porta, Maria Desembestam o vento em ventania O cinza no céu rodopia E o sertão inteiro se arrepia Quando o céu se zonga E abre a cancela, arredia Fojo pronto a mágoa É no tempo que não chovia Corre e fecha a porta, Maria Desembestam o vento em ventania O cinza no céu rodopia E o sertão inteiro se arrepia Acorda, vem ver a chuva Aguando o pé de laranja linda As flores descem lá fora O vento leva e a roseira chora Quando o céu se zonga E abre a cancela, arredia Fojo pronto a mágoa Pelo tempo que não chovia Corre e fecha a porta, Maria Desembestam o vento em ventania O cinza no céu rodopia E o sertão inteiro se arrepia Acorda, vem ver a chuva Aguando o pé de laranja linda As flores descem lá fora O vento leva e a roseira chora Acorda, vem ver a chuva Aguando o pé de laranja linda As flores descem lá fora O vento leva e a roseira chora As flores descem lá fora As flores descem lá fora Obrigado.